Que tal queimar 100 calorias a mais, sem fazer exercícios, sem fazer nada, praticamente sentado? Isso soa interessante pra você? Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como os dois passos, dois passos, pode fazer com que você queime até 100 calorias, sem fazer exercícios, sem fazer absolutamente nada, tá? Fica aqui comigo que tu já vai entender. E eu vou mostrar como a ciência tá corroborando com isso pra nós, tá? Meu nome é Vinícius Possebon, seja bem-vindo a esse vídeo, sou o criador do sistema Queima de 48 Horas. E esses dois passos aí são dois passos que eu toco diariamente e encosto na ferida pra que as pessoas que fazem o programa Q48 apliquem, porque ele proporciona um resultado muitas vezes até mesmo imensurável, tá? A ciência nos diz que você consegue queimar até 100 calorias a mais por dia só aplicando esses dois passos. E por isso que a gente enxerga centenas de depoimentos aí no YouTube do sistema Queima de 48 Horas, de pessoas que estão obtendo resultado com muito poucos minutos de exercício por dia e ainda podendo comer, né, sem contar quantidade, sem cuidar horário e tudo mais, tá? Coisa que eu acho muito chato fazer. Mas enfim, gente, é o seguinte, são dois passos, tá? Agora, se você tiver com o Facebook aberto, tiver com o WhatsApp aberto, tiver mexendo o celular ou a porta estiver aberta, peço que você feche agora a porta do seu quarto e preste muita atenção no que eu vou dizer nesse vídeo, porque ele pode, a partir de amanhã, já te ajudar, né, a obter o corpo que você tanto merece e deseja, tá? Então, foco total aqui, desliga se estiver vendo a novela, estiver vendo televisão e fica aqui comigo que você já vai entender, tá? Então, o primeiro passo, né, o primeiro passo é falar sobre a proteína, tá? Proteína. Na realidade, isso que eu vou falar pra vocês é sobre alimentos termogênicos. O que são alimentos termogênicos? Todo alimento, pra ser absorvido, digerido e armazenado, ele consome determinado número de calorias. Por exemplo, se eu ingiro carboidrato, eu, em torno de 5 a 10%, ele é convertido pra ser armazenado, absorvido e digerido, tá? A proteína é de 20 a 30% e a gordura é de 0 a 3%. Então, a proteína, ela tem um efeito termogênico muito elevado. É por isso que, às vezes, uma pessoa que faz uma alimentação com mais proteína, né, ela até ingere mais caloria, mas ela acaba emagrecendo mais do que uma pessoa que faz uma dieta hipocalórica que tem pouca proteína, tá? Então, só o fato de você comer mais proteína vai fazer com que você queime, né, gordura em repouso. E, na realidade, eu vou falar pra vocês, não sou eu que tô provando isso, não é, eu não acordei, eu não tava tomando banho hoje e, nossa, eu acho que a proteína é quem é mais caloria em repouso, não. Mas tem um estudo que eu até vou botar aqui pra vocês entenderem, ficar mais claro aqui pra vocês, tá? Deixa eu só apagar aqui pra ficar claro. O estudo é do Johnston, de 2002, tá? Vamos bolar, bota aqui, Johnston, Johnston, 2002. Na realidade, ele comparou dois grupos, tá? O grupo A e B. E, na realidade, os grupos, eles ingeriam a mesma quantidade de calorias. Isso era em torno de 1760 a dieta para ambos os grupos, tá? Só que um grupo, na realidade, ingeriu 75 gramas de proteína. Esse aqui, na dieta. 75 gramas. E esse outro grupo, do lado, ingeriu 136 gramas de proteína. Tá? Na realidade, vocês podem ver que de 75 gramas para 136 é quase o dobro, tá? Então, esse grupo, na realidade, como o objetivo era manter a mesma quantidade calórica de ingesta diária, mas dividir a entrega dos macronutrientes. Nesse caso, a proteína. Então, aqui era 75 gramas e aqui era 136 gramas. Depois, carboidrato e gordura era dividido da mesma forma que desse 1760 calorias para ambos os grupos. E o que eles verificaram? Eles verificaram que o grupo B, que é o grupo que ingeriu mais proteína, tá? Mas a mesma quantidade calórica, teve um aumento da temperatura corporal em 40% no período da noite. Isso quer dizer o quê? Que esse pessoal aqui, que ingeriu um pouquinho mais de proteína com a mesma quantidade calórica, no prazo de 3 dias, deixa eu tirar aqui, ó. 3 dias. Estava queimando de 90 a 100 calorias a mais. Tá? Então, aqui. As pessoas que ingeriram mais proteína, elas estavam queimando 100 calorias a mais no prazo de 3 dias. E isso significa que no prazo de 4, 5 dias é como se você estivesse queimando, né? A mesma quantidade que você queimaria numa caminhada em cima de uma esteira ou numa caminhada no parque. Então, vocês conseguem enxergar o quão isso é importante saber. Muitas vezes a pessoa fala, ah, mas minha dieta é de 1.200 calorias e não tô emagrecendo. Aí tu vai pegar a dieta da pessoa, né? A divisão de macronutrientes é totalmente errada. É mais carboidrato, gordura e muito pouco proteína. Então, um dos grandes segredos pra você aumentar o seu consumo de, né? O seu gasto calórico diário é comer mais proteína, tá? E proteína, na realidade, se possível, é de origem animal, que são as que tem alto valor biológico, por exemplo. Carnes, frangos, peixes, né? E tudo mais. E isso aqui pra mim, na realidade, é um grande pulo do gato. Porque tu come, tu come, e a proteína ela te sacia mais rápido ainda. Tu come e ainda de quebra ganha um gasto calórico sem fazer nada. Então, é como se você comesse e jantasse na segunda-feira, comesse bastante proteína na segunda e a quarta-feira teu metabolismo ainda estaria trabalhando, né? Em decorrência dessa alimentação. Então, aqui, sem exercício, sem nada. Só alimentação, alimento termogênico, tá? Que auxilia na redução de gordura. Por isso que, no sistema de alimentação que eu indico no programa, que é SQA, que eu chamo, no programa queima de 48 horas, que é 48, eu chamo ele de sistema da qualidade dos alimentos. E lá nesse sistema, tu tem a quantidade, tu tem os alimentos permitidos, os alimentos maybe, né? Aqueles que tu pode comer de vez em quando. E o dia da esborna, que é um dos melhores dias que tu come um pouco de tudo. Mas a grande base desse sistema, 80%, ele é preso nesse raciocínio, tá? Nesse raciocínio de termogênese induzida pelo alimento. Então, esse alimento aqui é o alimento chave, que é a proteína, tá? Então, na realidade, você deve estar se perguntando qual que é a quantidade de proteína. Normalmente, não tem como a gente calcular isso. Tu pode comer até ficar saciado em todas as refeições. Mas, pra você ter uma ideia, em torno de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso, tá legal a ingesta, tá? Mas como eu não sou nutricionista, eu só tô te dando uma leve base. E esse é um dos grandes segredos. 80% da alimentação, se vier desse raciocínio aqui, que não sou eu que comprovei, mas o Johnston em 2002, pode fazer com que seu gás calórico aumente sem você fazer praticamente nada. Esse é o top 1 passo, tá? Pra você aumentar o seu gás calórico sem fazer praticamente nada. E aí, o passo 2, eu quero revelar os 3 alimentos termogênicos que eu considero os mais importantes nesse processo, tá? Que eu utilizo muito na minha alimentação, tá? Esse aqui, então, é o seguinte. Vamos lá, deixa eu soltar. Esse aqui, os 3 top alimentos, tá? A pimenta é um alimento termogênico, tá? Isso quer dizer que ela aumenta a temperatura do seu corpo e consome mais calorias só pelo fato de ser armazenada, absorvida e digerida. O chá verde. O chá verde é um ótimo alimento termogênico, tá? Que aumenta também a temperatura corporal e faz com que você queime mais gordura sem fazer praticamente nada. E tem o gengibre. O gengibre, o gengibre até a gente coloca aqui no chimarrão, aqui no Rio Grande do Sul, né? Pra tomar junto. E eu digo, nossa, estamos tomando chimarrão, nós estamos ingerindo um alimento termogênico. Nada melhor que tomar um chimarrão e ainda queimar mais gordura, tá? Então, esses são os 3 top alimentos que eu considero, né? Os alimentos termogênicos que você tem que ter na tua alimentação. E, gente, isso aqui é óbvio que só isso aqui não vai mudar, né? De forma tão significativa como você quer o seu corpo. Isso aqui é como se fosse um... Vamos supor que tem um rio, tá? O rio é a Q48, que é a parte maior. A Q48 mais o SQA, que é o sistema da qualidade do alimento. E depois tem os seus afluentes, que são o quê? Alimentos termogênicos. Aí são outras estratégias pequenininhas que influenciam no resultado final. Então, isso aqui vai influenciar no resultado final. Não que isso aqui... Isso aqui é uma das cerejas do bolo. A maior cereja que tem no bolo é a Q48 e o SQA, tá? Isso que vai te dar o resultado significativo. Agora, se você quiser potencializar, eu recomendo você focar 80% de uma alimentação focada nisso, comprovada através desse estudo. E começar, né? Daqui a pouco o pimenta, algumas pessoas não gostam, mas bota um pouquinho pra começar a se acostumar com o gosto. É um alimento muito saudável, que aumenta a temperatura do seu corpo, faz com que você queime mais gordura. Chá verde. Chá verde é muito bom de ser tomado, né? Você pode colocar na sua alimentação diária. Um chá verde por dia, dois chá verdes por dia. Copos. Gengibre. Nossa, gengibre é muito bom. Às vezes aqui, quando tá frio aqui no sul, a gente faz chá com gengibre, limão, né? É muito bom esse alimento. Então, esses aqui, tenta inserir na tua alimentação, tá? Os top 3 alimentos termogênicos e 80% da alimentação voltada na... Lembra da proteína, tá? Então, gente, é o seguinte, isso aqui é uma dica rápida e simples do que vocês podem fazer já hoje, depois que acabarem de ver esse vídeo, tá? Vocês podem já aplicar aí no mercado com pra pimenta, chá verde, gengibre, tá? E começar a utilizar a alimentação pra potencializar os resultados com o sistema queimante 48 horas. Vocês podem ver, se você estiver vendo esse vídeo no canal do YouTube, dá uma olhada nos treinos ali, tem vários exemplos de treino que você pode aplicar pra você sentir assim, ó. Se você não faz parte do sistema queimante 48 horas, eu proponho um desafio pra você. Pega um ou dois treinos ali que tem, aplica ele por duas a três semanas, né? Faz uma frequência de três vezes por semana. E ainda introduza essas dicas muito simples na alimentação, que você já vai ver o número da calça folgando. É incrível, parece mágico, tá? Mas eu te peço pra, né, aceitar esse desafio e daqui a pouco me mandar, comentar aqui embaixo, dizendo o que aconteceu com você depois de aplicar essas dicas tão simples e fáceis de serem feitas, tá? E deliciosas, cara. Porque gengibre, chá verde e pimenta, pra mim é muito delicioso, né? E é isso aí. Então, e é por isso, e como eu disse, isso é um afluente do sistema queimante 48 horas e SQA. Por isso que vocês digitarem no YouTube depoimentos queimante 48 horas, vai ter trocentos de depoimentos. Porque isso a gente ensina no programa também, pra fazer com que potencialize os resultados. E lembre-se, o sistema queimante 48 horas hoje, né, é um dos que tá mudando a vida de centenas de brasileiros, né? É um ano de resultados em oito semanas, né? Se você... Na realidade, eu percebo o perfil de pessoas, assim, com preguiça, falta de tempo, né? Pessoas que já foram pra academia centenas de vezes e nunca obtiveram resultado. E são essas pessoas que estão obtendo resultado, tá? Então, se você é um tipo de pessoa... Possui alguma dessas características, eu tenho 99% de certeza que vai funcionar pra você também, tá? Só preciso que você me dê o seu dedinho e um voto de confiança pra gente poder, né, ser feliz junto, tá? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo pra dizer o que você achou. E se você tem alguma dúvida. Se você tiver vendo esse vídeo no blog, clica no botão aqui embaixo pra se informar mais sobre o sistema queimante 48 horas, né? E se inscreve no canal do YouTube, tem um link aqui em cima e divulga pra algum amigo seu que precisa desse tipo de informação, né? Porque eu acredito que com tanta informação que tem na internet, as pessoas se perdem. Então, eu tô tentando dar tudo... Tô tentando ser o catalisador pra vocês saberem qual é a melhor forma de emagrecer o mais rápido possível. A melhor forma é Q48, sistema SQA e essas dicas simples de alimentação aqui como alimentos termogênicos, tá? Então, compartilha esse vídeo, né, se inscreve no canal do YouTube, deixa um comentário aqui embaixo e encontro vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e agora eu vou tomar meu chimarrão com gengibre. Até mais!